Olá, estamos com você mais um momento e este é o momento de nós abrirmos a palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses no capítulo 3. Estamos numa sequência de estudo nesta epístola, nesta carta escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Colossos. E lá esses irmãos, os Colossenses, recebem essas instruções que vão falar sobre a importância de colocar o nosso foco em Jesus. Eles estavam distorcendo ali a deidade, que Jesus era simplesmente como um ser angelical, ele era mais um, um mestre. Mas aí a palavra que Deus coloca ali no coração do apóstolo Paulo para fortalecer essa igreja é falar que Jesus é supremo, a supremacia de Jesus. Falar sobre também a sua vida e o seu sacrifício como Deus. Ele é Deus, então, essa epístola está tratando dessa questão de colocar ali e falar quem Jesus é. E hoje nós vamos continuar no capítulo 3, capítulo 3, e nós vamos convidar você a estar conosco neste estudo sobre Colossenses, que fala da suficiência e da supremacia de Jesus. Ele é suficiente, nele está tudo, ele é a plenitude, ele é a exata, não é? A exata, como se fosse uma cópia, né? O exato, a natureza de Deus é a mesma natureza de Jesus. Jesus é Deus. Então nós vamos estar estudando também agora, nesse programa, o capítulo 3. Eu convido você a estar conosco neste momento, amanhã terminamos, tem somente quatro, então eu convido você a estar aprendendo conosco. Amém? Eu também estarei aprendendo, estaremos abrindo a Bíblia nesta passagem. Eu agradeço a Deus pela parceria que este ministério tem com a Nelly Modas. E hoje eu estou vestida com um vestido muito bonito, uma coleção nova, convido você a conhecer a loja, para você ficar bonita também. Está na tua tela aí o número do contato da Nelly, para quem eu quero nesse momento enviar um grande abraço. E você pode ali anotar esse número, fazer contato e fazer aí uma visita, agendar a tua visita à loja da Nelly. Eu também agradeço a Deus pela parceria que temos com o Centro de Beleza Adriana Oliveira. E eu quero também que você conheça o trabalho da Adriana. Entra na nossa fanpage e você conhecerá o endereço, o telefone, a pessoa, o trabalho e você vai gostar. Tá bom? Então faça isso e também visite a nossa fanpage para você pegar também ali os vídeos de programação que você perdeu. Está lá a programação de estudos e também você pode ali comentar, você pode curtir, você pode também deixar o teu pedido de oração. E nós vamos estar orando por você também. Eu louvo a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas e Adan. Uma igreja atuante, uma igreja forte, missionária, visionária. E aí na tua tela você vai ver o contato da Adan e você poderá entrar também no site. Louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas e também louvamos a Deus pelo Instituto de Educação Boas Novas. Ambas são o braço direito, o braço forte da igreja na área da educação. E louvamos a Deus por você, que é o nosso semeador. Não nosso pessoal, mas o semeador deste ministério e deste projeto que é a Boas Novas. Que oferta voluntariamente como um ofertante, como um semeador, deixando ali diante de Deus a tua oferta que vem para esta grande emissora para custear, pagar custos e levar a palavra de Deus. Você não tem ideia de onde, de onde, até onde a Boas Novas alcança. Ela alcança lugares que você talvez não pudesse entrar. A Boas Novas entra pelas madrugadas, durante o dia inteiro, levando palavra de vida. Porque leva Jesus. Não vai levar sujeira nem lixo para dentro da tua casa. Mas, pelo contrário, a Boas Novas leva palavras que curam, que mudam valores, que transformam vidas, que restauram famílias, que restauram corações e relacionamentos. Por quê? Porque leva a palavra de Deus. Então, eu convido você a ser um parceiro, um semeador deste grande projeto. Amém? No final deste programa, nós vamos orar com você. Já te convido agora a ligar para nós. Esse número que está na tua tela é para você fazer uso. Ligue e coloque ali o teu pedido de oração. Nós vamos estar orando com você e por você também. Juntos. Aqui no final deste programa. Tá bom? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Não se esqueça de abrir tua Bíblia. Pega tua Bíblia, abre ela em Colossenses. É uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo e hoje estamos estudando o capítulo 3. Tá bom? Eu vou agora para um breve intervalo, mas eu convido você já a estar comigo. Não saia daí. Daqui a pouco mais, nós voltamos com você. Bem, estamos de volta com você hoje. Eu louvo a Deus pela tua vida. Eu sei que você ama a Deus. Um bom sinal é que você está ligado aqui na palavra dele. Já um bom indicativo de que você hoje quer receber uma palavra de Deus para a tua vida. E Deus é fiel. Quando a gente busca ele, nós encontramos ele na sua palavra. Ele é fiel. Ele é justo. E ele fala conosco constantemente. Hoje, ele vai falar com você e comigo através desta passagem de Colossenses capítulo 3. O primeiro capítulo, onde Paulo está iniciando ali essa carta, ele fala sobre a importância das pessoas reconhecerem a pessoa de Cristo. Quem Cristo é? Porque algumas ideias errôneas, os gnósticos, agnósticos, estavam entrando ali com heresias na igreja, dizendo que Jesus era um ser angelical e que ele era simplesmente como talvez um homem ou outro ser, mas que não tinha o poder que Deus tinha. E ali, Paulo está enfatizando a supremacia de Cristo e a suficiência dele. Ele é supremo, ele é Deus e é suficiente. Ele fez todas as coisas. Tudo veio por ele, para ele e dele. Então, ele está ali colocando esse conhecimento e alertando também os irmãos nesta igreja. E aí, no capítulo 2, o apóstolo Paulo também fala aqui sobre a questão da circuncisão, que era uma igreja gentil, a maioria eram os gentios, gentílicos. E tinha também, claro, os judeus que agregaram também, que se converteram do judaísmo, judaizantes, e estavam ali entrando nesta igreja, conhecendo Jesus como salvador. Mas ali, esses que eram talvez judeus, que tinham aquela origem e preocupados com todos os rituais, tais como a circuncisão, ficavam preocupados. E aqui Paulo fala que a importância, o foco, não é tanto mais a circuncisão feita por mãos, que é aquela cirurgia no recém-nascido, tirando aquelas camadas de pele, no lugar muito sensível. Ele está falando aquilo ali, já está na lei antiga, aquilo já é passado. Hoje, ele está falando, haverá necessidade de uma circuncisão, mas ela é feita dentro, interior, no coração. Tirando camadas do que? De pecado, de atitude, de maldade, de inveja, de sentimentos de desobediência, de rebeldia, de mentira, os pecados que estão ali endurecendo o coração. Então, Jesus fala deste novo tempo. Essa é a circuncisão que deve ser feita dentro dos corações. E ele faria isso na vida de cada um, através do Espírito Santo. Em Colossenses 3, nós vamos agora falar sobre essa passagem hoje. Paulo fala sobre as obras da carne. Vamos começar então, lendo aqui, a união com Cristo glorificado. É o que ele começa dizendo aqui. Essa união está sendo falada aqui no versículo 1º de Colossenses 3. Leia comigo aqui. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vocês morreram para o pecado? Morreram, aqui também é uma forma de dizer no batismo, quando são batizados nas águas, né? Eles estão ali morrendo para a vida antiga e ressuscitando para uma vida nova. Então está falando, a nossa vida está oculta, oculta, ela está escondida em Cristo. Quando Cristo quer a vossa vida, nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestos com ele em glória. Está falando aqui sobre a vinda de Jesus. Quando ele vier, vocês vão também subir com ele. Vai ser manifesto a tua salvação, de que você creu. E você será quando ele vier buscar a igreja. Ele está falando aqui sobre a segunda vinda de Jesus. Aí o versículo 5, ele começa dizendo, Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a nossa natureza carnal, porque nós temos uma natureza carnal, herdada por Adão, herdada pelo primeiro homem que pecou, porque todos pecaram. Então essa natureza está dentro de nós. Ele está falando aqui, Fazei, pois, morrer essa natureza terrena, carnal, interior, que é o que? A prostituição, a impureza, a paixão, laciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Porque por estas coisas, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo aqui está falando sobre a mortificação do nosso eu, da nossa carne interior, da nossa predisposição carnal. Em Romanos, no capítulo 8, ele fala um pouco sobre isso também. Eu vou citar aqui, só para a gente juntar a esse pensamento, que já está aqui em Colossenses, onde ele fala mais ou menos o mesmo pensamento que ele fala em Romanos, capítulo 8. Em Romanos, capítulo 8, versículo 13, Paulo diz assim, Olha, se viver de segundo a tua carne, o teu homem carnal interior, vocês vão morrer. Mas, se você viver pelo Espírito de Deus, vocês vão mortificar as obras da carne. E aí, vocês vão viver. O que Paulo está dizendo aqui, bem claro, ele não está dizendo para as pessoas aqui, alertando eles, para não matar fisicamente a sua carne, no sentido assim, de matar facadas, ou se destruir no seu físico. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, nós temos que tratar o nosso interior, colocar os nossos desejos carnais, extingui-los e fazê-los morrer diariamente. Sempre. Não é só uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez ou outra. Olha só a definição aqui. Paulo está alertando, não se matarem literalmente, obviamente, mas que estejam em processo constante de extinguir os maus desejos. que estejam no processo constante, um processo diário de extinguir os maus desejos que a carne produz. Todos nós temos a carne interior, um desejo, uma predisposição para maldades, para maus desejos, para luxúria. Não é o homem carnal. A Bíblia fala que o homem carnal é a mesma coisa que a carne é os feitos do corpo. Aquilo que o corpo deseja. Que o interior, não é, da pessoa, o homem carnal quer fazer. E aqui ele enumera cinco coisas que nós temos que mortificar. ele começa com a primeira, fazer e morrer a prostituição. E o que é prostituição? É toda a forma de relacionamento sexual ilícito. Sexo fora do casamento, sexo durante o namoro, sexo de uma maneira ilícita, é chamado de prostituição. Ele está falando, cuidado, fazer e morrer este sentimento, esta carnalidade de dentro de vós. Ele enumera, ele dá nome para o pecado, porque pecado tem nome. Quando nós vamos confessar a Deus, a gente não fala, ah, aqueles pecados. Nós confessamos, como diz o salmista Davi, ele fala, tu sabe, Senhor, que o meu pecado sempre está diante de mim. Os meus erros, eles têm nome. Então, prostituição é todo tipo de ato sexual ilícito, relacionamento sexual de uma maneira ilícita. E a palavra ilícita significa contrário à lei moral. Tem uma lei moral. Então, o ilícito é aquilo que é contrário ao que é certo. Além da prostituição, ele fala aqui também, aqui no versículo 5, fazer morrer a prostituição, a impureza. A impureza é toda forma de perversão sexual. Ela não está falando de ilícito. Ilícito é porque está fazendo fora do padrão correto, fora do casamento, o relacionamento de fornicação. Mas aqui está falando de perversão sexual. E o que é perversão sexual? Vou dizer aqui, homossexualismo. Não é uma coisa natural, uma perversão daquilo que Deus criou. Homem com mulher, não homem com homem. Lesbianismo, mulher com mulher, está fora da lei moral. Estabelecida não por um presidente ou por uma pessoa, mas estabelecida não na Constituição, estabelecida por Deus. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou homofóbica. Não estamos falando de homofobia. Estamos falando da palavra de Deus, da lei moral. Deus falou em inúmeras passagens. Se você quer ver, vá para Romanos 1, que fala sobre essa impureza, que é toda forma de perversão. Então, homossexualismo é uma perversão sexual. Lesbianismo é uma perversão também sexual. Sodomia também é uma perversão, é uma impureza. Pederastia, quando há uma atração de uma pessoa mais velha por uma pessoa mais nova, que nós podemos dizer que é pedofilia. Aquela pessoa que se atrai a uma pessoa mais nova, uma criança, um jovem. Então, tudo isso é impureza. impureza, então, é todo tipo de forma de perversão sexual. Homossexualismo, lesbianismo, sodomia, pederastia, pedofilia, bestialismo, que é manter uma relação sexual com o animal. Todas elas se classificam como impuros. E Paulo está falando aqui, bem claro, fazei morrer a vossa natureza terrena, natural, carnal, que é o que? prostituição, impureza. E aqui ele fala também paixão lasciva. Paixão lasciva é uma afeição desordenada. É uma afeição, uma paixão natural descontrolada, excessiva, fora do padrão da sua normalidade, que é algo saudável. Então, está falando essa afeição desordenada, são paixões ínfames. E o que significa paixões ínfames? Paixões ínfames significa desejos vergonhosos. É ilícito. É algo que foge do controle, excessivo. E aí ele fala mais, fazei morrer o vosso desejo maligno. Desejo maligno também significa viu concupiscência. é um desejo iníquo, um desejo mal, depravado. Tem tudo a ver com a sexualidade também, mas não no seu senso, no seu sentido puro, correto, moral, mas ilícito, depravado, sujo, imoral. Aqui tem mais palavras, né? Lacívia significa sexualidade, sensualidade. Então é uma sensualidade suja, depravada. Concupiscência significa qualquer desejo forte ou intenso, mas para o mal sentido. E ele está falando faz morrer isso no teu coração. E ali ele numera mais um, que é a avareza. Ele fala a avareza que é idolatria. Por que que a avareza se considera ou é classificada como idolatria? Porque aquilo que é cobiçado passa a ser um ídolo. E quando o dinheiro é tão cobiçado, é tão querido, ele passa a ser um ídolo na sua vida. E o avarento ama dinheiro, luta por dinheiro, vive por dinheiro, desmancha uma família por dinheiro. Tudo é dinheiro. Então ele é avarento. Ele é um idólatra porque ele adora o dinheiro. O dinheiro se torna um deus para ele. Então ele adora aquele deus chamado dinheiro. O dinheiro não faz mal para ninguém. No sentido de que você tem que colocar ele no lugar dele. A Bíblia fala que o dinheiro não é a raiz de todo o mal, mas o amor a ele é. O apego a ele é. A avareza é. Porque a avareza é o apego, é o amor ao dinheiro. Aí sim, é a raiz de todos os males. Interessante que Paulo coloca isso junto com prostituição, com impureza, com vil, com concupiscências, vis, maledicências, com afeições desordenadas, que são desejos vergonhosos, desejos ínfames. Tudo isso. lá está a avareza. É um pecado tal qual perigoso, todo pecado é, mas é um pecado que está junto aqui, Paulo está colocando junto com estes outros. Então, a idolatria, ela inclui qualquer coisa que você coloca a sua afeição, você coloca a sua paixão, a sua admiração extravagante. E Paulo está dizendo aqui, ora, fazer morrer tudo isso, porque essas coisas, sobre elas, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, quem está praticando essas coisas, está desobedecendo a Deus. São filhos da desobediência. E para todo filho da desobediência, virá a ira de Deus. É muito forte essa passagem. Por isso, é muito perigoso o apego excessivo ao dinheiro, o amor em excesso ao dinheiro. É uma idolatria, é pecado, chama-se avareza. E Paulo continua dizendo aqui, desapega. Ora, nessas mesmas coisas, vocês andavam, vocês eram assim, mas agora, no outro tempo, vocês viviam nelas, mas agora, porém, despojai delas, igualmente, de tudo isso. E aí ele enumera mais coisas que nós devemos despojar. No versículo aqui 8, ira, cólera, maledicência, malícia, palavras torpes. O que que são palavras torpes? Palavras obscenas, palavras sujas. que as pessoas acham que é normal usar para falar para filho, para falar para as pessoas. A Bíblia está falando, Deus está condenando palavras obscenas, mentira, tudo isso é o velho homem. Eu lembro da minha casa, quando fui criada, quando criança, nunca esqueço, minha mãe tinha um sabão de coco, e sabão de coco pode ser bom para lavar roupa, para cabelo, para outras coisas, agora, na boca, é desagradável, qualquer tipo de sabão. Mas ela falava, é uma coisa que, claro, não é aqui que vai ser limpo, é aqui o coração. Mas para a gente entender o preceito e o conceito, quando saiu uma palavrinha suja da nossa boca, a gente andava com amiguinhos, porque em casa, eu nunca ouvi palavrões no meu lar, pelo meu pai ou pela minha mãe. Mas a gente falava, assim, uns amigos na escola, uma criança, a gente aprendia, e chegava em casa aquela palavra suja, a mãe já ia lá, pegava aquele sabãozinho da língua, passava na língua o sabão. E era desagradável, ai, e não podia passar água depois, não. Passava um tempinho e depois podia passar água. A gente ardia, assim, olha, você não pode falar palavrão. É uma maneira que ela nos ensinou. E eu aprendi aquilo, é uma lição que ficou para o resto da vida, na minha vida. Então, não é natural, não é uma coisa que nós costumamos falar. E Deus está falando aqui, na palavra dele, o apóstolo Paulo, cuidado, ira, está tudo classificado, está junto, com ira, com cólera, com malícia, maledicência, palavras torpes, palavras sujas, palavras obscenas, mentira, o velho homem. Tirai tudo isso. Olha, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vocês se despiram desse velho homem com seus feitos. mas revestivos do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Olha o que ele fala aqui, esse versículo, eu vou ler aqui de uma maneira mais clara na Bíblia viva. O versículo 10, ele diz assim, vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova. Não consiste em estar continuamente aprendendo cada vez mais, e consiste em estar continuamente aprendendo o que é correto e procurando constantemente ser cada vez mais semelhante a Cristo que criou esta vida nova no íntimo de vocês. Ser como Jesus. Procurar imitar ele porque é ele que está gerando essa vida nova. então despi, tira essa vida velha. E quem tem esse poder? É Deus na tua vida, mas você tem que também ter essa atitude. É algo que você também tem que fazer. Controlar, vigiar, olhar, fazer morrer, crucificar o teu eu, a tua vontade, a tua natureza carnal. E ele fala, você é vestido do novo homem no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cito, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Está falando aqui que não tem classificação. Ah, porque eu sou judeu eu posso. Não, eu grego não posso. Eu sou escravo, não. O livre, não, não tem. A lei é para todo mundo. É para o novo convertido como aquele que está há anos na igreja também. Ah, mas eu posso fazer isso porque eu estou muitos anos. falando, não. Jesus está falando aqui através de Paulo essa lei revestir-vos de pureza, de ser puro, de seguir a Deus crucificando, matando a sua carnalidade. Isso é para todos. Todos precisam. Não é só para um ou para outro. E aqui ele cita todas as pessoas contrastando. Não há distinção entre eles. No versículo 12 que a gente vai falar agora no próximo bloco, só dá aqui uma pequena uma pequena palavra antes da gente ir para o nosso intervalo. Aqui numa atitude oposta porque até aqui está falando da carne. Está falando da impureza, da prostituição, depois da cólera, da ira, da maldade, da maledicência, das palavras dos torpes. Aqui numa atitude oposta à velha natureza pecaminosa, ele admoesta os cristãos a revestir-se de uma nova natureza, de novas atitudes. E aqui ele vai enumerá-las. E no próximo bloco a gente vai falar sobre essas novas atitudes que começam aqui. São virtudes que devem ser cultivadas. é interessante essa palavra. Cultivo. Que você deve cultivar essas atitudes dentro do teu coração. Às vezes elas não são naturais, tão fáceis, tão, sabe, ah, é tão natural ser amável, tão natural ser misericordioso, bondoso, paciente. Aqui ele está falando é algo que eu tenho que cultivar. Porque eu tenho que fazer morrer a minha carne, o meu eu interior que não tem esse desejo. Mas fazer com que Cristo que está na minha vida ele está, que esses desejos sejam então coisas boas que Cristo, a natureza dele está na minha vida. E ele vai gerar esse desejo para eu cultivar essas virtudes. Amém? Não são virtudes impossíveis. São virtudes que o Espírito Santo gera na nossa vida. Quando nós permitimos amém? É forte, né? Colossenses 3 tem muita coisa aqui. Ainda vai falar sobre maridos, esposa, sobre outras coisas aqui que a gente vai já já conversar com você. A gente vai agora para um breve intervalo, mas nós voltamos daqui a pouco mais na palavra de Deus com você aqui em Colossenses capítulo 3. Daqui a pouco mais nós voltamos. bem, estamos de volta com você nesse momento nós estamos hoje em Colossenses no capítulo 3 estudando essa epístola escrita pelo apóstolo Paulo instruindo uma igreja a revestir do novo homem aquele que está santificado em Cristo e tem atitudes de Cristo que faz morrer aquela natureza carnal que é o homem que tem essa natureza. Cristo não, a dele é perfeita mas a vida dele em nós vai fazendo com que aquela vida nossa da carnalidade do nosso eu da concupiscência ela vai se extinguindo isso é algo que tem que ser feito diariamente constantemente eu tinha escrito aqui eu achei interessante esse pensamento eu vou ler ele de novo para você aqui ele está falando que nós temos que extinguir esses maus desejos constantemente manter o nosso coração puro o nosso coração limpo e aqui ele está falando como é que eu posso fazer isso? ora ele diz no versículo 12 revestivos pois como vocês são eleitos de Deus e vocês são santos e amados vocês vão se revestir de ternos afetos de misericórdia então um sentimento misericordioso de ternos afetos de misericórdia pelas pessoas com quem vocês convivem no seu lar na igreja no trabalho no estudo em todos os lugares além de ternos afetos de misericórdia de bondade de humildade de mansidão de longuinidade que é paciência suportai-vos uns aos outros perdoai-vos uns aos outros mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra você assim como o Senhor vos perdoou perdoai também vós o teu próximo Paulo está dizendo aqui de valores de virtudes pessoais nos relacionamentos eu quero dizer aqui nesse momento pra você quantos divórcios talvez não tivessem não teriam acontecido separações brigas né não teriam acontecido se as pessoas praticassem isso na família no lar ser humilde porque a humildade ela permite o perdão o orgulhoso nunca admite o erro nunca pede perdão nunca aceita uma palavra nunca quer se humilhar porque pra pedir perdão é necessário humildade se humilhar e falar eu errei então quantos problemas familiares poderiam ser resolvidos se essas palavras fossem praticadas não só palavras essas virtudes de paciência de bondade de misericórdia ser misericordioso pra aquela pessoa que errou perdoar ela mas tudo isso nasce na humildade o orgulhoso nunca vai querer admitir pedir perdão reconstruir restaurar sempre vai se achar dono da verdade duro impenitente teimoso e Paulo está dizendo isso não vai trazer satisfação alegria paz pra ninguém portanto ele está dizendo aqui você tem que revestir dessas desses afetos de misericórdia dessa bondade humildade manso longânio paciente tenha paciência pra aguentar aquela pessoa ele fala a palavra que suportai-vos uns aos outros perdoai-vos mutuamente e no versículo 14 ele coloca tudo ele fecha acima de tudo isso de você ser humilde de você ser bondoso de você ser paciente de você exercer misericórdia acima de tudo isso esteja porém o amor que é o vínculo da perfeição o amor fecha tudo o amor faz tudo acontecer o amor gera eu vou ler aqui nessa passagem esse versículo aqui o que ele diz nessa 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 versão aqui o versículo 14 diz assim no versículo 14 vamos ver aqui acima de tudo isso deixe o amor que o amor dirija a vossa vida porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia e se uma igreja é unida em perfeita harmonia é porque os lares são unidos porque o que faz uma igreja são famílias são pessoas que vivem numa família então para que haja essa harmonia total o amor fecha com chave de ouro o amor é o motivo quem ama perdoa quem ama tem paciência quem ama é bondoso quem ama se veste com ternos afetos de misericórdia habite ricamente aí ele fala seja a paz de Cristo o árbitro nos vossos corações a qual também fosse chamados em um só corpo seres agradecidos que a paz de Cristo seja aquilo que vai trazer que vai ser o juiz que vai ser aquilo que vai demonstrar que está tudo bem porque se não está tudo bem a paz não estará também lá se não há perdão não vai ter paz se há discórdia briga desentendimento a paz não estará presente então seja a paz de Cristo o árbitro no teu coração para você entender que está tudo bem e aí ele fala um versículo tremendo que é o 16 habite em vós ricamente a palavra de Cristo o que é habitar em mim a palavra é obedecer a Bíblia a palavra de Deus ela tem que estar em mim eu tenho que ler ela estudar ela amar ela obedecer ela ela tem que estar evidenciada não só eu falar da palavra mas viver ricamente em mim esta palavra habite ricamente em vós a palavra de Cristo guarda esse versículo Colossenses 3 16 o apóstolo Paulo fala isso habitai ricamente em vós habite a palavra de Cristo mas instruir-vos e aconselhar-vos por que você pode instruir o outro aconselhar o outro com sabedoria louvando a Deus com salmos né e com gratidão porque a palavra está dentro de mim pouca palavra pouca gratidão pouca palavra pouco né sabedoria pouca instrução pouca comunhão mas quando eu estou nessa palavra obedecendo ela as minhas atitudes vão ser o reflexo daquilo que está dentro de mim o perdão a bondade a paciência a tolerância misericórdia graça são todos resultados da palavra de Deus vivida dentro de mim por isso que ele fala habite ricamente esta palavra dentro de vocês para que os frutos saem em atitudes de amor de graça de perdão de misericórdia de aceitação de paciência de perdão tem que estar dentro de nós de uma maneira rica forte tremenda a palavra de Deus e tudo o que vocês fizerem seja em palavra seja em ação faze-o em nome do Senhor Jesus dando a ele graça dando ao Pai por ele graças a Deus Pai ele fala uma palavra tremenda aqui no versículo 18 esposas sejam submissas aos seus maridos como convém no Senhor mas aí ele fala maridos amai vossas esposas e não as tratais com amargura filhos obedecei vossos pais pois fazê-lo é grato diante do Senhor eu queria ler aqui uma passagem em Efésios que fala também sobre isso muito muito bom um versículo muito forte aqui que fala sobre a submissão também para você entender aqui que o apóstolo Paulo estava falando sobre a questão aqui de relacionamentos o conceito aqui de submissão envolve também uma submissão mútua de ambos porque ele deve nascer no amor o marido deve amar de uma maneira tão tremenda a sua esposa que vai fazer com que ela queira cooperar e ser também submissa tem dois lados a moeda não estou dizendo que você é maltratado ou o esposo é mal e você não deve ser submissa não devemos sempre ser submissos mas é muito mais fácil ser submisso a alguém que nos ama e aí Paulo fala isso também em Efésios 5 olha Efésios 5 o que ele fala sobre a questão de submissão maridos amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja uau que amor é esse que Cristo teve pela sua igreja amor extravagante amor que respeita amor que vela amor que ampara amor que levanta então é esse tipo de amor que Deus está pedindo dos maridos para suas esposas aí ele pede esposa seja submissa a esse marido mas isso é fácil quem não quer submeter alguém que ama que zela que cuida que respeita é esse o amor que ele está falando aqui olha como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela um amor sacrificial para que? para santificar essa essa igreja assim também os maridos devem amar a sua esposa como a si mesmo como o próprio corpo quem ama a esposa ama a si mesmo porque ninguém jamais odiou a própria carne antes alimenta ela cuida dela não é? porque somos membros do seu corpo então ele está falando aqui seja submissa mulheres mas homens fazem a mulher desejar ser submissa que ela faça com cooperação por amor e o amor deve ser o fator primordial que vai alimentar essa submissão alimentar esse relacionamento por isso que ele fala tão forte aqui no versículo que fala ali que bondade paciência misericórdia mas o amor é o vínculo é que faz tudo isso acontecer é que embrulha tudo e aqui ele está dizendo também que dentro da submissão dentro da obediência tem que ter também o amor deve caracterizar esse relacionamento de submissão e de obediência dentro de um relacionamento de homem e mulher é forte essa palavra hoje é a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3 e Paulo fala isso quando ele fala aqui para os pais versículo 21 não irriteis os nossos filhos para que não fiquem desanimados está falando aqui olha pais não irritem não provoquem seus filhos porque quando você irrita e provoca você faz o seu filho ficar desanimado e magoado o filho fica magoado desanimado poxa eu não faço nada certo porque existe isso também pais que criticam pais que são que corrigem de uma maneira punitiva tem um pensamento aqui interessante pais cruéis geram filhos rebeldes geralmente o filho é rebelde porque a maneira como o pai está orientando é de uma maneira cruel de uma maneira maldosa falando palavras fortes incitando irritando o filho ele está falando não irrite o teu filho para que ele não fique desanimado e para que ele não fique magoado agora está falando que você deve corrigir sim corrigir é você poder usar a vara assim provérbios fala pode corrigir mas não punir punição ele vem de um princípio de vingar né de vingança e correção vem do princípio do amor Deus corrige quem ele ama ele não pune ele corrige esse corrigir pode ser um corrigir firme como você pode ser firme com teu filho eu lembro que minha mãe tinha uma varinha atrás da geladeira assim ficava uma varinha aquela varinha era temida por todos nós de vez em quando ela usava nas pernas olha uma varinha eu não morri não estou aqui só me considero porque eu sei que a palavra diz quem eu sou e eu sirvo a Deus Deus essa palavra eu procuro ser uma pessoa íntegra verdadeira mas minha mãe não me poupou não ela foi uma mãe que me amava ela me corrigia não me punia porque punição você pode sair do sério você pode ser agressivo demais ferir não somente fisicamente mas emocionalmente magoando mas correção é necessário e aqui ele está falando corrigindo vossos filhos não irritando para que não fiquem desanimados servos obedecem o vosso senhor não só quando ele está olhando você mas sempre tem uma atitude de obediência e o versículo 23 tudo que você fizer fazei com o coração como para o senhor e não para os homens você fala mas é que eu estou trabalhando eu estou aqui fazendo eu estou aqui fazendo uma coisa secular sim pode fazer e faça bem feito porque em última instância você está fazendo para Deus é isso que ele está dizendo aqui tenha o teu coração puro não faça murmurando que droga tem que limpar arrumar fazer isso você está fazendo para quem? você está sendo pago? está quem paga teu salário? patrão mas quem te deu esse emprego? foi Deus você vai fazer para ele costurar para ele fazer as coisas sem murmurar para Deus é isso que está aqui no versículo 23 que ele termina cientes de que recebereis do senhor a recompensa da herança a Cristo senhor é que está servindo pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça que ele fez certo de que também vós tendes senhor no céu então estou falando se preocupa não preocupa com com a pessoa que está aqui é perdão eu li errado aqui pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita e nisso não há acepção de pessoas não é não tem acepção nisso se você fizer injustiça você pode ser uma pessoa de uma posição de um de uma liderança mas você desobedeceu então a injustiça foi feita todos iguais não tem diferença mas o que ele está dizendo aqui para você e para mim é que se você fizer a justiça você também vai colher os frutos bons daquilo que você fez então faça para Deus porque em última instância quem vai lhe recompensar é Deus amém palavra forte fala de família fala de esposa de esposo de filhos fala da nossa natureza carnal Paulo bate em tudo aqui colocando o foco de que Jesus nos capacita nos ajuda nos fortalece nos faz capazes de sermos essas pessoas ele que nos reveste dessa roupagem nova de um coração novo é ele por isso nós temos que ler a Bíblia ler a palavra viver essa palavra porque ela é a palavra que nos instrui a vivermos uma vida de vitória amém eu vou agora para o intervalo já estou fechando a minha Bíblia aqui eu vou rapidamente porque voltando no próximo intervalo nós vamos voltar orando com você daqui a pouco mais bem estamos de volta com você nós vamos orar hoje com a Dice a Dice é de Santarém do Pará e ela fala que o seu esposo está internado precisando de um milagre de Deus Maria Dirce creia Deus pode porque para Deus não haverá impossível nós vamos orar com você hoje pelo teu esposo nós vamos orar juntamente também com a Jéssica pela saúde e também pelo seu casamento para o que o Senhor também venha restaurar e venha abrir portas vamos orar com você Jéssica aqui de Manaus socorro também aqui de Manaus pela saúde dela e pela neta que está muito desobediente vamos orar para Deus ajudar você em sabedoria né disciplinar com amor e orar com esta neta amém vamos orar também pelo pastor Milton da área 135 pela sua esposa pois ela faleceu olha só que triste vamos orar nesse momento por esse pastor pastor Milton que perdeu a sua esposa vamos orar por essa família vamos orar também pela Isailda pela sua saúde fortalecimento espiritual vamos orar também aqui agradecer a Deus pela participação hoje conosco da Elisa Souza e a Maria Aparecida Gomes um abraço também a todas elas a Nisse Leal um abraço a Ângela Santos aqui também achando que está tudo bonito o vestido obrigada Ângela obrigada Elisa Maria Aparecida Nisse nós estaremos orando também pelos pedidos que vieram ontem do Célio Batalha da Adriana Oliveira Elizabeth Morales Joyce Nogueira Val Monteiro Graciana Dias Aspazia Magalhães Ana Messa são pedidos que vieram já olha só da Doracy Lima da Alexandre Maia Portas de Emprego são muitas pessoas que tem ligado aqui amém nós vamos orar por cada um oração pela vida sentimental da Maiane Matos Sandra Araújo Sônia Regina Aizane também está pedindo oração todos aqui amém vamos orar então Pai em nome de Jesus colocamos todos esses pedidos Pai que chegaram agora até nós pelas vidas preciosas que estão ligadas nesta hora no ministério da palavra Senhor nós oramos Senhor nesta hora pela vida Senhor pela saúde Jesus do esposo da Maria Dirce que está ali Senhor precisando de um milagre Senhor tu és o Deus que pode todas as coisas venha trazer cura Senhor na vida deste homem em nome de Jesus de igual modo Senhor na saúde da Jéssica venha Senhor restaurar o seu lar abrir portas para ela nessa manhã oramos também por esse pastor pastor Milton que perdeu a sua esposa Senhor venha consolá-lo venha fortalecê-lo venha Senhor estar com ele nós oramos agora por esta neta que está trazendo tristeza Pai através da desobediência venha trabalhar neste coração Jesus ó Senhor Jesus venha trabalhar também na vida da Isaílda na sua saúde fortalecendo não somente o físico mas o seu espírito também Senhor esses que estão aqui através da página aqui da fanpage Pai venha estar com cada um lutando causas trabalhando fortalecendo curando Pai é o que nós te pedimos Pai em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus amém 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 creia o teu milagre está a caminho creia na palavra do Senhor hoje creia em Deus Jesus pode todas as coisas a Bíblia diz tudo é possível ao que creia temos que exercer a nossa fé mas não no lugar errado não nas pessoas em Deus Deus é poderoso para fazer infinitamente mais acima daquilo que você está pedindo e aquilo que você pensa conforme o seu poder que opera em nós Efésios 3 e 20 creia fique na paz de Deus fique na confiança nele na fé nele e até nosso próximo programa se ele permitir fique na paz e aí vamos lá